olá amigos de youtube aqui é o ato do canal criador de mutação pessoal vou atualizar os casais aí ó como vocês estão vendo aí né e eu peguei um casal de inglês como vocês vão ver aqui ó peguei um casalzinho de inglês aí ó da andamento de projeto aí aí peguei um lezinho né só quem não é inscrito no canal aí que tá vendo pela primeira vez aí ó não se esqueça de se inscrever dá aquela post aí compartilhar com os amigos aí com os familiares e é isso aí quem é inscrito eu só tenho a agradecer vamos lá pro vídeo oi pessoal começava a ver esse casal aqui né casalzinho top aí ó que vocês estão vendo aí né vou botar a gravinha aqui pra não fugir vou botar a gravinha aqui pra ela não fugir vou ver como é que está no estilo dela olha o filhote pessoal ela tá grande os novinhos o outro casal esse aqui ó ele é novo casal novo né o março ele é casado com aquela fêmea é Lucina tem espécie gasta já viu aí eu botei essa nova fêmea aí com ele né pra descansar a Lucina outro casal esse aqui ó o fusãozinho o arcoíris a fêmea tá aqui aquele já o filhote deles né elas estão cruzando ela botou já dois ovos o outro é esse aí pessoal o macinho nisso já botou três ovos a fêmea né o casal viu outro casal é esse aqui a fêmea já tem dois filhotinhos que estão vendo aí né o outro casal é esse aqui com a fêmea arcoíris que não deu nada ela botou um ovo aqui eu fui mexer sem que eu quebrei né aí ela vai estar botando a fêmea o outro casal é esse aqui com a fêmea arcoíris não deu nada ela botou um ovo aqui com o outro tem o filhote dele já né o macinho aí ó vocês estão vendo aí outro casal esse aí não tá com nada ainda estão cruzando eu tô filminha ela estranhou ela não botou outro casal esse aqui tá aquele filhotinho vamos ver só o pé aqui outro casal acelerando um tanto aqui o filhote tem o macinho o 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